Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paula Dalcastel, sou artesã e professora da Fial. Vamos conferir agora mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, você vai estar aprendendo a fazer esse lindo modelo de jogo americano ou souplá em crochê, usando o natalino na cor verde e na cor vermelha, com a combinação com o puro brilho na cor dourada. Essa é uma peça que faz parte de um jogo de cinco peças. Aqui no canal vai ficar disponível também o passo a passo com o trilho de mesa nesse mesmo modelo do souplá. Vamos conferir as medidas da peça. A peça vai ficar com 42 cm, um tamanho bem bom. E olha que linda que é essa combinação de cores, o verde, o vermelho e o puro brilho dourado. Vamos conferir agora a lista de materiais e o passo a passo completo. Para o passo a passo de hoje, nós vamos estar trabalhando com o fial natalino, esse material vem na numeração 6, o barbante tem 12 cabos, o cone vem com 435 metros. O título do tex 908, sugestão de agulha a partir de 3,0 milímetros ou de acordo com a tensão do seu ponto. Nós vamos estar trabalhando com a cor vermelha, com o lurex verde. E também vamos trabalhar com a cor verde, com o lurex vermelho. E para compor essa combinação, também vamos estar utilizando o puro brilho. O puro brilho vem com 55 gramas, 100 metros cada novelo. A composição têxtil, 54% fio de metal, 46% poliéster. Vamos trabalhar com a cor dourada. O título do tex deste material é 518. Sugestão de agulha para trabalhar a partir de 2,5 milímetros a 4,0 milímetros ou de acordo com a tensão do seu ponto. Vamos precisar também de uma agulha para crochê, 3,5 milímetros. Fita métrica para conferência das medidas. Tesoura para arremate e acabamento. Vamos agora conferir o passo a passo completo. Vamos iniciar a peça fazendo um anel mágico. E aqui dentro desse anel mágico, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio e aqui dentro eu vou trabalhar o total de 13 pontos altos. O segundo. O terceiro. Até completar o total de 13 pontos altos. Após completar os 13 pontos altos, pode fechar o anel mágico. E aqui é onde nós trabalhamos as três correntinhas. Vamos contar uma, duas, três. Na terceira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Para a segunda carreira, eu vou vir aqui no próximo ponto. Vou fazer um ponto baixo, uma, duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laçar o meu barbante e voltar no mesmo espaço e trabalhar mais um ponto alto. Formando o primeiro aumento da carreira. No próximo espaço, vou fazer dois pontos altos. No próximo espaço, novamente, faço mais dois pontos altos. E vou seguir essa sequência de aumentos, dois pontos altos para cada ponto de base por toda a volta. Ficando no total com 14 aumentos. Chegando ao final da carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho ponto baixo, duas correntinhas. Na segunda correntinha, vou inserir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Para a terceira carreira, vou vir aqui no próximo ponto. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laçar o barbante e aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Formando o primeiro aumento da carreira. Aqui nessa terceira carreira, nós vamos trabalhar um aumento e no próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, apenas um ponto alto no ponto de base. Na terceira carreira, então, nós vamos seguir essa sequência de um aumento e um ponto alto sozinho por toda a volta. Chegando aqui no final da terceira carreira, notem que aqui eu vou fazer o último ponto sozinho. Aqui é onde eu tenho esse ponto baixo e as duas correntinhas. Onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, aqui eu finalizo a carreira com o ponto alto sozinho. Para não ficar marcada a peça, nós sempre vamos trabalhar um ponto baixíssimo e começar no próximo ponto. Assim, quando a peça estiver pronta, não vai ficar aquela marca na peça. Mas, não podemos esquecer que temos que trabalhar esse ponto aqui também. Então, aqui temos um aumento, um aumento e aqui o ponto alto sozinho. Para finalizar, eu vou contar aqui. A partir do ponto baixo, uma, duas, na segunda correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Para dar sequência na quarta carreira, eu vou vir para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, laço o meu barbante, faço novamente um ponto alto no mesmo ponto de base. Formando o primeiro aumento da quarta carreira. Agora, na quarta carreira, nós vamos trabalhar um aumento e um ponto alto sozinho no próximo ponto. No próximo ponto, mais um ponto alto sozinho. Na quarta carreira, nós vamos estar trabalhando um aumento e um, dois pontos altos sozinho, um para cada ponto de base. No quarto ponto, nós vamos trabalhar, novamente, um aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Lembrando que os aumentos sempre vão ser no segundo ponto do aumento da carreira anterior. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar o ponto baixíssimo. No segundo, trabalhamos o aumento. E vamos dando essa sequência por toda a volta. Aqui eu já tenho uma base que eu adiantei, já trabalhei aqui por oito carreiras. Nós paramos na explicação aqui, onde temos a quarta carreira. Uma, duas, três, quatro. Onde eu expliquei que ficamos com um aumento e dois pontos altos sozinhos. A partir da quinta carreira, você vai ficar com um, dois, três pontos entre um aumento e outro. Na sexta carreira, um, dois, três, quatro pontos entre um aumento e outro. Na sétima carreira, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos entre um aumento e outro. E na oitava carreira, você vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos entre um aumento e outro. Assim, a base fica perfeita. E fazendo sempre o aumento aqui, finalizando com o ponto baixíssimo. Iniciando no próximo ponto com o ponto baixo e as duas correntinhas. Notem que a peça não fica marcada, fica bem discreta a finalização de cada carreira. Agora, nós vamos dar sequência com a próxima cor. Vamos trabalhar agora com a cor vermelha com o lurex verde. Eu venho aqui, aonde eu trabalhei o aumento. Sempre pegando o segundo ponto do aumento. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Laçar o fio e agora eu vou fazer meio ponto alto. Fiquei com três laçadas na agulha, laço e tiro tudo de uma vez. Formando o primeiro aumento da carreira. Nesta cor vermelha, os aumentos sempre vão ser na mesma direção dos aumentos da carreira na cor verde. Sempre no segundo ponto. Agora, eu laço o meu barbante, venho no próximo ponto, insiro a agulha, fico com três laçadas, laço e tiro tudo de uma vez. Laço novamente, entro no próximo ponto. Laço novamente, no próximo ponto. Tiro tudo de uma vez. Formando o terceiro meio ponto alto. Nós vamos trabalhar essa sequência por toda a volta. Aqui vamos ficar com o total de... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis... Sete e meio pontos altos. Já chegamos aqui na direção do aumento da carreira anterior. Então, aqui nós vamos trabalhar... Um aumento também. Dois meio ponto alto. E vamos seguir trabalhando essa sequência de um aumento. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete meio pontos altos. Um para cada ponto de base por toda a volta. Aqui eu já cheguei no final da carreira, vou trabalhar o último ponto, o último meio ponto alto. E finalizo com um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha, depois o ponto baixo. E já posso cortar o meu fio. Com o couro brilho, eu vou trabalhar uma carreira por toda a volta, apenas ponto baixo para cada ponto de base. Sem aumentos, apenas ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. Finalizando aqui com a cor dourada, o último ponto da carreira. Agora, vamos fazer com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro, pegando essas duas alças do ponto. E finalizando com o ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o fio por o brilho. Aqui nessa pontinha, sempre fazer um nozinho, para que não desfie. Vamos fazer o acabamento aqui do lado do avesso. Eu trago essa ponta... Para o lado do avesso. E aqui, junto com essa outra pontinha, eu vou estar fazendo um nozinho. Vai ficar bem firme. Depois eu termino de fazer todos os arremates e corto aqui também. Só finalizo aqui, faço o acabamento do lado direito, para que ele não fique soltando. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com a cor vermelha. Com a cor vermelha, eu posso vir aqui em qualquer um dos pontos de base, e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu faço um ponto baixo. E novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo cinco pontos de base e faço um ponto baixo. Vou trabalhar essa sequência por toda a volta. Chegando aqui no final da carreira, já fiz as seis correntinhas. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco pontos. Vou vir aqui aonde eu iniciei com o ponto baixo. E vou finalizar pegando essas duas alcinhas do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, aqui eu vou trabalhar dentro dessas argolas. Aqui nessa primeira argola, vou continuar trabalhando com a cor vermelha. Eu faço um ponto baixo, laço o meu argolante, faço meio ponto alto e o total de cinco pontos altos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Faço novamente um meio ponto alto, um ponto baixo. Ficando dessa forma. Venho direto aqui para o próximo espaço e faço um ponto baixo, um meio ponto alto e o total de cinco pontos altos. O segundo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Novamente, um meio ponto alto e um ponto baixo. Sempre trabalhando essa sequência de pontuação a cada espaço aqui onde nós deixamos as seis correntinhas. Então, vamos trabalhar assim até o final da carreira. Agora, nós vamos finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo bem aqui, onde temos o ponto baixo. Vamos ver aqui atrás, vamos pegar as duas alças desse primeiro ponto baixo que fizemos. Vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Então, laço o meu fio, venho aqui atrás, pegando as duas alças do último ponto baixo. E faço um ponto alto. Ficando assim. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu barbante, venho aqui, pego as duas laçadas do primeiro ponto baixo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço novamente o barbante, venho aqui, nesse último ponto, onde eu fiz um ponto baixo, pego as duas alças detrás do ponto e faço um ponto alto. Ficando dessa forma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu barbante, venho aqui no primeiro ponto baixo, pego as duas alças detrás do ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho aqui no último ponto, onde eu tenho ponto baixo. E faço um ponto alto. Nós vamos trabalhar essa sequência até o final da carreira, sempre ficando com a alça de seis correntinhas entre o motivo e outro da carreira anterior. Já trabalhei por toda a volta a sequência de pontuação, agora vamos finalizar a carreira. Aqui eu já fiz seis correntinhas, venho aqui nesse ponto baixo, o ponto baixo, uma, duas correntinhas. Na segunda correntinha é o que dá a altura de um ponto alto. Aqui eu finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Aqui eu vou pegar a alça de trás de um desses pontos, contando a partir daqui, um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto, eu venho, pego uma alça de trás, passo por dentro aqui e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, e agora eu vou trabalhar o total de seis pontos altos. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e sexto ponto alto. Faço novamente um meio ponto alto, um ponto baixo. Cheguei aqui novamente no espaço que temos uma correntinha, contando a partir aqui do início, um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui no quinto ponto, pego apenas a alça de trás do ponto, deixando essas duas laçadinhas aqui que nós vamos usar para fazer o detalhe com o puro brilho. Faço um ponto baixo, e já posso vir aqui para o próximo espaço de seis correntinhas e dar continuidade na sequência de pontuação como fizemos aqui. Um ponto baixo, um meio ponto alto... E o total de seis pontos altos. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço um meio ponto alto, um ponto baixo... E vamos dando sequência. Aqui novamente, vou contar um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto, eu venho aqui, pego uma laçada de trás do ponto e faço um ponto baixo. Vou seguir trabalhando desta forma por toda a volta, até chegar aqui no final, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer o último ponto baixo... E finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Se ficou alguma dúvida sobre essa parte aqui, dessas argolas da pontuação que é feito aqui, essa parte que é feita aqui atrás, você pode estar voltando um pouco o vídeo, para que você não fique com nenhuma dúvida. Agora, nós vamos fazer uma carreira por toda a volta, um ponto baixo, pegando a alça de trás do ponto. Vamos iniciar aqui, onde temos o ponto baixo, vamos pegar aqui essa alça de trás do ponto. E vamos fazer... Um ponto baixo. Venho aqui na próxima alça, faço um ponto baixo, pegando apenas uma alça do ponto. Já temos três, vamos dar sequência, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas uma alça do ponto de base, por toda a volta. Sem aumento e sem diminuição, apenas ponto baixo para cada ponto de base. Olha como ele vai ficando. Dessa forma, então, vamos seguir trabalhando assim por toda a volta. Cheguei ao final da carreira, trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base. Olha como que ficou. Aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui na direção desse ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixíssimo. Chegando aqui na direção desse ponto baixo da última carreira, eu vou pegar. Vou laçar aqui, pegando as duas alças desse ponto baixo com o puro brilho, as duas alças com o vermelho. Chegando aqui na direção, onde tem um ponto baixo na cor vermelho na última carreira, eu vou fazer um ponto baixo pegando as duas alças do puro brilho, pegando as duas alças do barbante vermelho e vou fazer um ponto baixo. Após fazer um ponto baixo aqui, vou iniciar a pontuação aqui, neste motivo, onde tenho seis pontos altos. No primeiro ponto aqui, nós temos um ponto baixo, então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. No segundo, temos o meio ponto alto. Faço um meio ponto alto. No terceiro, começa a sequência com seis pontos altos. Faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. E venho aqui, pegando essas duas alças da frente do ponto, laço e faço um ponto baixo, formando um ponto picô. Laço meu fio puro brilho, venho no próximo espaço e faço um ponto alto. Novamente, uma, duas, três correntinhas, venho aqui, pego as duas laçadinhas da frente do ponto, laço meu fio, fico com duas laçadas na agulha, laço novamente e tiro tudo de uma vez, formando o segundo ponto picô. No próximo ponto alto, faço um ponto alto e vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho pegando as duas alças da frente do ponto, laço, fico com duas laçadas na agulha, tiro tudo de uma vez. Nós vamos fazer essa repetição por três vezes. Já completei aqui os seis pontos picô, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu venho aqui, onde eu tenho um meio ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. Onde eu tenho ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E aqui, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, no quinto ponto, pego as duas alças, venho aqui, onde eu tenho ponto baixo, pego as duas alças da cor vermelha e faço um ponto baixo. Olha como que vai ficar o bico de acabamento. Vamos dar sequência aqui no próximo motivo. Onde tem um ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Onde tem um meio ponto alto, eu faço meio ponto alto. Aqui, vamos iniciar a sequência com seis pontos altos. Faço o primeiro ponto alto, faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui pegando as duas alças da frente do ponto. Fazendo um ponto baixo, formando o primeiro ponto picô do segundo motivo. E vou seguir fazendo um ponto alto com o ponto picô por seis vezes. Aqui, eu já fiz uma, tenho que fazer por mais cinco vezes. Chegando aqui no último ponto, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto ponto, eu também vou fazer um ponto picô. Três correntinhas, pego as duas alças da frente do ponto, fico com duas alças na agulha e tiro tudo de uma vez. Aqui, novamente, temos o meio ponto alto. Aonde tem o meio ponto alto, eu vou fazer meio ponto alto. Aonde tem o ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Agora, aqui, vou contar um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto, vou pegar as duas laçadas do puro brilho, venho aqui, pego as duas laçadas da cor vermelha e faço um ponto baixo. Olha como que está ficando. E agora, eu vou dar sequência nessa mesma pontuação em todos os motivos. Vou fazer esse bico de acabamento por toda a volta. E voltamos para fazer o arremate da peça. Já finalizei o acabamento da peça, trabalhei o arremate do lado do avesso de todas as pontas. Olha como que ficou, o acabamento perfeito. Não aparece aonde foi o início e o final da peça. Do lado direito, ficou esse detalhe lindo com o bico de acabamento, na cor dourada com o puro brilho. Deu esse destaque com o vermelho com o lurex verde. E aqui na base, esse verde. Esse verde tem uma cor bem linda, ele é um verde bandeira. Ficou bem linda essa combinação de cores. Vamos conferir agora as medidas. Ficou com 42 cm de diâmetro. Ficou um tamanho bem bom. Lembrando que essa peça aqui faz parte de um jogo com cinco peças. As quatro peças de soplá, ou jogo americano, e o trilho de mesa também. Então, aqui na sequência das videoaulas, você terá também o passo a passo com o trilho de mesa. Espero que tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Já curta esse vídeo, salva, e também pode compartilhar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim, você sempre será lembrado quando tiver vídeo novo no canal. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho